E vocês, meus amigos, querem muitas vezes consultar o jogo de cartas, saber como funciona. O que é a avaliação do jogo de cartas? É a avaliação da tua energia, dessa parte espiritual que faz a diferença. Muitas vezes você tem toda a sorte no mundo, mas essa sorte não consegue conectar com o teu espiritual. E ela passa e você vê a oportunidade passando, sabe que é pra você e a coisa não acontece? Pois é, pode ser uma perturbação espiritual. O jogo de cartas e o jogo de búzios tem essa premissa de poder orientar você se existe algo trancando ou se de repente as suas atitudes estão erradas. Se seu problema é de saúde, se é um problema de conduta, se é um problema espiritual ou se é o olho grande, tem que avaliar. Você que é de outro país ou de outro estado, você pode ligar pro 51, que é a região aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Brasil, e ligar 51-3320-1250. Você pode agendar uma consulta pessoalmente ou pela teleconsulta. Você liga, agenda o horário, vai ser atendido em um horário marcado e pode debitar em qualquer cartão de crédito o valor da consulta. Você vai consultar o jogo de cartas e o jogo de búzios. Ou, se você preferir, escolher ainda entre uma ia-lorixá, mulher como eu, ou com bava-lorixá como Pedro, Norberto e Hendrix. O que importa é você poder ter esse momento de espiritualidade com tranquilidade, com força e com fé, pra mudar a relação. No site www.oxum.com.br, você tem no ícone direito o pedido de ajuda, que é o caso que a Marlova fez. Mande seu pedido de ajuda que nós vamos respondendo pra você através de um programa local, que é o Programa Algo Mais, ou até mesmo aqui pela internet. Diz o seguinte, a Marlova diz que o bebê nasceu lindo e forte, é um agradecimento, né? Ela diz que consultou no ano passado e que o Pedro jogou os búzios e disse que seria um menino, pois acertou. Estão felizes, abraços e obrigado a Marlova. A Marlova veio com pedido de ajuda, através da ajuda, agradecendo uma previsão que foi feita. Parabéns, Marlova, então, um ano atrás ela consultou e hoje tem esse resultado. Agora, tem outro pedido de ajuda aqui pra você. É da Suzana. A Suzana diz que há muito tempo sofre com dores. Sabe a história do condor? Pois é. Ela tem dores nas costas, dores nas articulações e quando sai pra trabalhar sente muita tontura. Esse trabalho foi uma grande concorrência. Ela concorreu entre quatro pessoas e ela ficou com o emprego. Mas havia, nas entrevistas, uma mulher que parecia muito má. E ela acha que essa mulher interfere hoje no desenvolvimento do trabalho dela, porque quando ela sair, essa mulher é a primeira candidata pra vaga. Isso pode acontecer numa concorrência de emprego? Vamos ver, Suzana. Vamos ver se essa mulher que concorreu contigo, vou tirar aqui o livro da história de muitas vidas. Olha só a carta que saiu pra ti. Saiu a carta do Exu. Com certeza essa mulher botou um olho tão grande em ti, Suzana, tão grande, tão grande, que perturba o teu caminho. Não só perturba o teu caminho, quanto quer a tua casa, quer a tua estrutura, o teu trabalho. Realmente existe aí uma questão de inveja, de perturbação, que pode realmente tirar o teu sossego. Aí eu perguntei, é saúde ou é espiritual? A chave marca que é espiritual. Ela não tem nenhum problema de saúde física que interfira. Precisa ir no médico? Vamos tirar a carta aqui ao vivo? Só se for pra um psicólogo, viu? Porque na verdade não tem nada a ver, tem a ver com a tua mediunidade. Você deve cuidar da sua mediunidade, mudar a sua energia, que é a carta do encantamento, né? Mudar a sua energia e trazer a força e a aliança da espiritualidade pra você. É a sinceridade, tirar essas pessoas negativas. Isso através de uma segurança, através de uma... Como faz a aliança, né? Aliança é um círculo. Trabalhando círculo de energia, você consegue sim, tá, Suzana? Agora, não vai perder o emprego por um olho, por uma inveja, por uma praga, né? Isso não vale. Basta você consultar. 5133201250, você consulta e vai ter a melhor orientação. Ou então, passei a mais aqui, nosso site tem simpatias, tem pedidos de ajuda. Você também pode ver esse vídeo no site do Algo Mais TV, www.algomaistv.com. As duas páginas são pra auxiliar você, através do jogo de cartas, búzios e matérias exclusivas.